Música 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 Desvir minha alma ao deitar Nos braços de nós colocamos Pra ser um mundo só Você nada entendia Que tudo te esperava Nas horas mais sublimes Do meu eu Fato meu Amor ainda está aqui Fato meu E tenta sorrir por mim Amor meu Se o destino está atrasado Pra vivermos lado a lado Fato meu Fato meu Amor ainda está aqui Fato meu Amor ainda está aqui Fato meu Fato meu